Acelo 915-2008, vou mostrar um pouquinho aqui nos detalhes desses 3 quartos, tá calçadinho de pneu, equipado com balto de van, cabine dele todo original e baixinha KM. Vou começar aqui pela cabine, aparentemente com pouquíssimos retoques e detalhes na cabine, sabe de esquerdo dela aqui né? Pineuzinho dianteiro é novo, mais de 80% de borracha, estado de conservação do balzinho é muito bom, aqui um tanque lateral, pequeno armário aqui também, chassi dele todo alinhadinho, pneu de tração reformadinho com um pouco mais de 60% de borracha. Já deixei o baú aberto aqui, parte de trás dele, todo alinhadinho, baú chapeado, laterais dele aí. Lateral direita dele, até importa a lateral no baú, pneu de semelhança aos outros lados, step, um pouco mais de 40% de borracha. Dianteiro também, o wall lá de lado. Cabine do baú dos direitos. Parque da frente. Vou pegar aqui um pouquinho por dentro dele. estado de conservação dos bancos, é bom, pequeno rasgadinho aqui, bota pro passageiro ali, bem novinho. Ele não tem ar-condicionado, deixei aqui pra ventilar, aqui no metragem original. Essa versão já tem vidros elétricos. O painelzinho dele, todo cravado, cinquinha, 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 sem quebra. Vou pegar os instrumentos também, intacto. Tá com adaptação aqui de um interclima. Funciona bem. Também manual. Pra mais informações, chama a gente aqui no WhatsApp. Papi.